Estou vendendo uma casa mobiada Uma rua asfaltada Num bairro bem adiantado Com telefone, com jardim, com piscina É uma residência fina Pra se viver sossegado O preço é bom, não perca a oportunidade Pra falar mesmo a verdade É uma igreja muito rara Eu vou viver numa casinha na flesta Enquanto ainda resta Vergonha na minha cara Alguém que ainda é o amor da minha vida Transformou-me uma perdida Todos têm os beiros dela E a madrugada Pra aumentar o meu desgosto Mas a raça da cor Em frente a minha e a nela E pela festa eu a vejo na calçada Sobre a luz da madrugada Sobre a luz da madrugada Isso chega em sua vida Quem semeia dor Corre a despedida A gente corre aquilo que plantou Jogar pimenta nos olhos dos outros Que no céu não arrem Pode esperar Que um dia mais tarde A mesma pimenta que você jogou